Boa tarde, pessoal, hoje trago um vídeo abordando os últimos acontecimentos relacionados ao velório e enterro da jovem Vitória, vítima de um terrível crime encharqueada. Foi um momento de profunda dor, revolta e tristeza naquela região, infelizmente marcada por consequências trágicas para quem ousa transitar sozinho por lá. O principal suspeito, Miguel, encontra-se preso, mas o caso permanece envolto em silêncio. No entanto, o sepultamento de Vitória foi acompanhado por uma verdadeira multidão, provavelmente a maioria dos moradores daquela cidadezinha. O pai da vítima, extremamente abalado, não conseguiu participar de todo o percurso fúnebre, tamanha a dor que sentia. Sua mãe, apesar de muito comovida, esteve presente, assim como avós, tios, primos e amigos da escola e da infância de Vitória. Foi uma comoção coletiva para prestar as últimas homenagens a essa jovem vida ceifada precocemente por um verdadeiro monstro. Circulam rumores na região de que Miguel teria algum tipo de ligação com o desaparecimento de outra jovem, Yasmin, ocorrido há cerca de oito meses. Embora as autoridades tenham descartado inicialmente uma conexão entre os casos, as semelhanças nos modos de atuação não permitem descartar essa hipótese até que tudo seja criteriosamente investigado. De acordo com relatos de moradores locais, Yasmin estaria envolvida em atividades ilícitas, o que teria gerado um certo preconceito por parte das autoridades, dificultando a continuidade das buscas. Por ela, no entanto, independentemente do caminho que escolheu seguir, Yasmin, aos 17 anos, merecia ter a chance de se regenerar e reconstruir sua vida. Nenhum envolvimento prévio justifica o assassinato cruel de um ser humano, privando-o do direito mais fundamental, o direito à vida. Se eu fosse familiar de Yasmin, incansavelmente buscaria a imprensa e moveria todos os recursos jurídicos disponíveis para descobrir o que realmente aconteceu com ela. Tanto Yasmin quanto Vitória eram jovens cheias de sonhos, injustamente arrancadas deste mundo. É nossa obrigação exigir justiça por ambas. Que as autoridades reabram as investigações sobre o desaparecimento de Yasmin, e prossigam incansavelmente nas buscas por seu paradeiro, possivelmente na mesma região onde o corpo de Vitória foi encontrado. Essas meninas merecem um entero digno e suas famílias enlutadas merecem respostas e reparação. É fundamental que as investigações sigam de forma imparcial e incansável, tanto para o caso de Vitória, quanto para o desaparecimento de Yasmin. Nenhum viés ou preconceito pode obstruir a busca pela verdade e pela justiça. As autoridades devem explorar todas as pistas e evidências disponíveis, como análises forense, depoimentos de testemunhas, registros de câmeras e dispositivos eletrônicos. Técnicas avançadas de geolocalização, processamento de áudio e vídeo, podem ser cruciais para reconstruir os últimos passos dessas jovens. Uma equipe multidisciplinar, com peritos das mais diversas áreas como análise comportamental, medicina legal e informática forense, está sendo essencial para cruzar todos os dados e chegar às reais. Circunstâncias por trás desses crimes bárbaros. A pressão da sociedade e da mídia por respostas é compreensível, mas é preciso cautela para não comprometer o trabalho criterioso dos investigadores. Declarações precipitadas devem ser evitadas para não contaminar provas ou criar narrativas equivocadas. Além disso, uma força-tarefa está revisando os protocolos de segurança em casos de desaparecimento de menores. As supostas falhas iniciais na resposta ao sumiço de Vitória apontam para a necessidade de aprimoramentos urgentes nesses procedimentos. No âmbito jurídico, a depender das conclusões, esse caso pode abrir precedentes importantes, como acusações de associação criminosa, tráfico de pessoas, homicídios qualificados e ocultação de cadáver. Contra os envolvidos, uma verdadeira batalha legal se desenha. Em paralelo, lideranças comunitárias e políticas locais estão se mobilizando para pressionar por mais investimentos em segurança pública, policiamento ostensivo e projetos sociais que previnam a violência contra crianças e adolescentes em todo o país. Do ponto de vista psicossocial, escolas, centros comunitários e grupos de apoio estão oferecendo assistência para auxiliar familiares, amigos e toda a população local a lidar com o trauma e a dor. Dessas perdas tão cruéis, homenagens, orações e vigílias têm sido realizadas em memória das vítimas. A sociedade brasileira como um todo anseia por justiça neste caso que chocou pelo requinte de crueldade. É nosso dever acompanhar de perto esses desdobramentos e exigir que todas as medidas cabíveis sejam adotadas para elucidar completamente esses crimes hediondos contra Vitória e Yasmin. Nenhum esforço pode ser poupado. Movimentação no legislativo crimes tão bárbaros contra menores tendem a pressionar o Congresso Nacional para mudanças legislativas mais duras. Projetos de lei para aumentar as penas para crimes hediondos contra crianças e adolescentes devem ganhar urgência nas pautas parlamentares. Além disso, maior rigor no cumprimento efetivo das sentenças está sendo debatido para coibir a reincidência desses criminosos. Programas de proteção ficou evidente a necessidade de reforçar os programas governamentais de proteção e acolhimento a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Investimentos em centros especializados, capacitação de profissionais e políticas públicas integradas são demandas que estão sendo canalizadas devido à comoção gerada por este caso. Debate sobre pena de morte inevitavelmente, crimes tão cruéis, reacentem a polêmica sobre a adoção da pena capital no Brasil. Setores mais conservadores tendem a defendê-la para atos tão hediondos, enquanto grupos de direitos humanos alertam sobre os riscos de banalização dessa punição extrema. Um debate ético e jurídico complexo se anuncia. Apoio psicológico prolongado, traumas coletivos como este tendem a deixar marcas psicológicas profundas por muito tempo. Planos de acompanhamento psicológico continuado para familiares, estudantes, moradores da região e todos impactados direta ou indiretamente, estão sendo estruturados pelas autoridades de saúde local e estadual. Impacto na segurança local, a percepção de insegurança naquela região ficou drasticamente abalada. Moradores estão exigindo reforços significativos no policiamento ostensivo, investimentos em iluminação, câmeras de monitoramento e outras ações que possam devolver o sentimento de tranquilidade e liberdade para transitar livremente sem medo. Repercussões socioeconômicas crimes dessa magnitude tendem a ter reflexos negativos na economia local. O medo pode afastar visitantes, afetar o comércio e até mesmo desvalorizar imóveis na área, caso medidas eficazes de segurança não sejam implantadas. As lideranças econômicas estão atentas a esses impactos colaterais. Grupos de atuação preventiva organizações civis, organizações não governamentais e movimentos comunitários têm se mobilizado para criar grupos de trabalho, promover campanhas educativas e atuar diretamente na prevenção contra esses tipos de violência extrema na região atingida e demais cidades vizinhas. À medida que as investigações avançam e mais detalhes desse caso devastador vem à tona, a sociedade se mostra cada vez mais chocada e determinada a tomar providências para que tragédias assim nunca mais se repitam. A luta por justiça para a vitória e Yasmin é apenas o início de uma jornada muito maior por um futuro mais seguro e humanitário para todas as crianças e adolescentes do Brasil. Implicações no sistema judiciário, um caso de tamanha repercussão, inevitavelmente coloca o lofote sobre o sistema de justiça criminal brasileiro. A agilidade no julgamento, a aplicação de penas condizentes com a gravidade dos crimes e o cumprimento efetivo das sentenças, estarão sob severo escrutínio público. Possíveis operações das forças de segurança para desmantelar organizações criminosas envolvidas com sequestros, tráfico de pessoas e exploração sexual de menores, podem ser desencadeadas a partir das evidências coletadas neste inquérito. Revisão de protocolos internos dentro das próprias corporações policiais e órgãos de perícia, uma revisão profunda dos protocolos internos de investigação de crimes contra crianças e adolescentes. Está sendo conduzida. Procedimentos operacionais padrão, capacitação dos agentes e alocação de recursos específicos para esses casos, estão na mira de potenciais ajustes e aprimoramentos. Conscientização sobre riscos online e crimes como este reforçam a necessidade urgente de campanhas educativas de larga escala, sobre os perigos que jovens e crianças enfrentam no mundo virtual. O uso responsável de redes sociais, aplicativos e jogos online, além da orientação constante dos pais e educadores, tem sido temas recorrentes dessas mobilizações. Impacto sobre indústria de entretenimento, obras artísticas, filmes, séries e produtos de mídia, retratando violência extrema contra menores, podem enfrentar maior regulação ou até mesmo boicotes por parte de consumidores e anunciantes sensibilizados por esta tragédia. Uma reflexão ética está sendo demandada dessa indústria. Apoio internacional dos níveis multilaterais como o Enio e o UNICEF aos escritórios regionais de organizações humanitárias. Uma onda de solidariedade internacional busca oferecer assessoria técnica e recursos para auxiliar as autoridades nacionais a lidar com um caso tão complexo e sensível. Construção de memoriais além de homenagens pontuais. Existe a proposta de criação de um memorial permanente às vítimas, seja em forma de um monumento, um jardim ou mesmo um centro educacional e cultural que perpétue suas memórias. A comunidade local está envolvida nessas discussões. Mudanças culturais profundas por fim, fica evidente que crimes tão revoltantes demandam muito mais que apenas punições exemplares. Uma mudança cultural profunda de valores é necessária para que toda a sociedade, família, educadores e líderes repudiem veementemente qualquer forma de violência, discriminação ou ameaça contra crianças e adolescentes. A luta por um futuro mais justo e seguro para os mais vulneráveis, acaba de ganhar novos e valorosos mártires. Reformas legislativas no Congresso Nacional. Uma frente suprapartidária deve se formar para promover uma reforma profunda na legislação relacionada a crimes contra crianças e adolescentes. Propostas como aumento de penas, endurecimento de regimes prisionais, incorporação de crimes virtuais, entre outras, devem ganhar grande impulso. Alguns pontos que tendem a ser debatidos intensamente são a criação de novos tipos penais específicos para violência sexual infantil na internet, mecanismos mais ágeis para bloqueio de sites e remoção de conteúdos ilegais, responsabilização mais severa de provedores e plataformas digitais, entre outros. Comissões parlamentares. É provável que comissões parlamentares de inquérito, CIPs, sejam instaladas, tanto na Câmara dos Deputados, quanto no Senado Federal, para apurar eventuais omissões. Negligências ou falhas estruturais dos órgãos públicos no trato de casos como este. Órgãos como conselhos tutelares, programas de proteção à criança, departamentos especializados de polícia, bem como secretarias estaduais e municipais, podem ter sua atuação detalhadamente escrutinada. Por essas comissões, mobilização internacional no plano internacional, representantes brasileiros em órgãos como a ONU e a OE, devem advogar por convenções e protocolos mais rigorosos para combater crimes transnacionais. De exploração infantil, como tráfico humano e turismo sexual envolvendo menores. Deve haver pressão junto a países que ainda não aderiram a acordos globais contra a pedofilia na internet, e em outros âmbitos, para que passem a colaborar de forma mais efetiva no enfrentamento a esses crimes sem fronteiras. Controle de mídias sociais. As grandes empresas de tecnologia que controlam as principais plataformas e redes sociais mundiais terão que se posicionar e efetivamente adotar mecanismos muito mais. Rígidos de monitoramento, detecção e bloqueio de atividades ilegais relacionadas à exploração de menores em seus ambientes virtuais. Eventuais brechas ou omissões identificadas que tenham facilitado ações criminosas devem ser corrigidas, sob pena de pesadas multas, banimentos de mercados, além de responsabilização criminal de executivos em casos extremos. Assistência às famílias. Os núcleos familiares diretamente atingidos por essa tragédia precisarão de amplo suporte psicossocial, jurídico e até mesmo financeiro nos próximos anos. Programas governamentais robustos de atendimento continuado, como terapias coletivas, auxílios emergenciais, representação jurídica gratuita, entre outros, estão sendo estruturados. Mudanças educacionais no âmbito da educação básica e superior, novas diretrizes curriculares devem ser formuladas para tratar de temas como prevenção de violência sexual, identificação de ameaças virtuais, educação em direitos humanos e promoção de uma cultura do respeito e proteção integral de crianças desde os primeiros anos escolares. Certamente muitos outros desdobramentos ainda surgirão à medida que esse caso avança nas esferas policiais, judiciais e da sociedade civil organizada. O que fica evidente é que nenhum setor ou instituição sairá ileso das profundas transformações exigidas para que tragédias tão imensas nunca mais se repitam contra nossas crianças e adolescentes. Por fim, que Vitória descanse em paz, e que Deus conforte todos os seus entes queridos neste momento tão difícil. Fiquem todos com Deus, e com a esperança de que a verdade sempre prevalecerá. Um abraço!